Fala galera do Cargistar, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas E hoje galera, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje é muito top porque hoje é final de Libertadores Esse vídeo vai estar saindo depois do resultado, vocês já vão saber Mas eu e o Lucas vamos fazer a nossa final Santos vs Palmeiras Lucas não está calmo no Palmeiras porque ele não é Palmeiras Eu sou o Santíssimo, mas vou ter que representar o Palmeiras Mas eu estou torcendo É um esforço pra vocês Um esforço, vou torcer pro Santos Pronto, tá? Aqui ó, melhor de um mundo Então, se inscreva no canal Siga a gente no Instagram O malucasvalentinho.10 Também sigam o Instagram do canal Que é o underline Craigsstar, beleza? Então, bora pro desafio Bora lá Bom galera, ó, eu escolhi o primeiro desafio Vai ser bola rolando 3 bolas pro chutar Vamos ver Eu quero torcer pro Santos E que seja verdade Santos campeão da Libertadores Vamos lá Ó galera Ele rolou forte Ele vacilou Vou vacilar com ele Bom galera, tá 2x0 pro Santos, né? Que ele tá representando Então, ó, eu vou tentar representar o Palmeiras Mas eu tô, eu tô querendo errar Porque eu não sou palmeirense Mas aqui não vai estar valendo nada Aqui não vai estar valendo nada Pra os caras que estão jogando lá E, bora lá Na mão, ó, pega tronco Boa Boa, tronco Boa Foi a primeira, mas agora não vai ganhar nenhum 3x2 Vai Vai, tronco Vai Você vai perder Não vai perder Boa, tronco É isso Ó, eu tô batendo um pouco no meio do gol Mas Ah Na mão, mano, por cima Uh É o piloto, ó Uma mãozinha Que pena Uuuu Vai Regote, regote, regote 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 Ah, fecha, fecha Ah 2x0 Galera 2x0 pro Santos Tá Pô, eu tô representando o Santos Não, mas tem que jogar por si Ah, é verdade, né? Esquece que eu sou palmeira Beleza, ó 2x0 Cara, você fez o primeiro desafio É Se eu perder o primeiro desafio Você já ganha É Bom, galera O segundo desafio Vai ser chute de média distância, beleza? Tá 1x0 já pro Santos, tá? No placar geral O Pedro fez dois gols Ganhou o primeiro desafio Tá 1x0 no placar geral, tá? Se ele ganhar esse desafio da Chute de média distância Ele já ganhou o desafio No vídeo Fechou? Bora Então Bora lá Pancada O goleiro tem que sofrer Vai Filha da mãe Bom, galera O Pedro Vocês viram que a bola voltou pra cá Mas a bola saiu Então O Pedro não fez nenhum gol até agora Então Segundo O terceiro chute dele, né? Agora eu sou o terceiro Tá, então agora é o terceiro chute do Pedro Então Vamos ver se ele vai fazer o gol ou não, né? Putz, eu não fiz um gol Não é possível Eu sou o melhor Nesse chute, tô muito cansada Que pique Se ele fizer um gol Ele já ganhou o segundo, né? Aí a gente vai pro desempate Fechou? Nossa! O que que é isso? Legal que na primeira tem na segunda também Que que é isso, hein? Galera Que golaço Ô, velho Eu não queria falar isso Mas foi um golaço Acho que foi um dos mais bonitos do canal, hein? Nossa, velho Nossa, velho Que golaço Bom, galera Eu já ganhei Já ganhei o segundo desafio Tá uma uma no placar geral Mas Eu vou chutar as outras duas bolas Pra ver o que que eu vou fazer Ah, boleiro Ô, trocou Vamos deixar essa bola entrar Não Tá de piada comigo, né? Que pesado Galera Que defesaça Do troncoso, hein? E aí? Comenta aí Vocês acham que ele vai chegar De profissão De? Comenta aí, galera Ó, eu acho Eu acho Tem Tem futuro Tá ligado, né? Que você só fez 2 Porque eu pegou na trave Senão eu tava uma bola É porque a habilidade é diferente Ah, tá bom É diferente, ó Estamos gravando vários stories aí E você que não segue a gente no Instagram Já siga, beleza? Lucas Valentim.10 Fechou? Anderlar Crackestars Instagram do canal E qual que é o seu, Pedro? Meu Olha pra quem Pedro detrou Vá no fim Segui lá, fechou? Gabriel Gabriel Anderlar E troncoso, ponto Valeu, galera Bom, galera Ó, terceiro e último desafio Vai ser o seguinte O Gabriel Troncoso Eu vou chamar de Troncoso Ele vai pegar Vai jogar a bola pra mim Eu vou estar lá No meio do campo Eu vou ter que dominar E tentar driblar o Lucas Fechou? Ele pode tirar a bola 3 chances pra cada um Quem ganhar Ganhou Ai, velho Quem ganhar ganhou Fechou? Bora lá Ei, quero ver Quase foi o gol Eu vou que passar o pé ali, hein Não é possível? Bom, galera O Pedro já Já perdeu a bola Então Vai o terceiro Terceiro chute Bora lá Eu me compliquei É, galera Não dá, não Ele quer ventar Mas não consegue, pô O que é isso? Bora Meu Deus Perdeu Bom, galera O Pedro já perdeu Então Se eu fizer um gol O Palmeiras já ganha Eu não quero que isso aconteça Mas eu tô torcendo Eu tô torcendo pra mim ganhar E não pro Palmeiras Fechou? Não comemora Não, eu tô torcendo pra mim Falei que eu tô torcendo pra mim Falei que eu tô torcendo pra mim Esse aí é meu O que é isso? Eu tô torcendo pra mim? Eu tô torcendo pra mim Eu tô torcendo pra mim Eu tô torcendo pra mim Fechado? Fechado? Vai ser assim Beleza Mano, o que você achou? Foi muito bom o desafio O Pedro quis inventar Mas não conseguiu Perdeu um sítio de graça Eu tô torcendo pra mim Eu tô torcendo pra mim Muita coisa da semana Eu não sei Ah, tá bom Beleza, galera? Então, ó Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fechou? Muito top Deixa muito like Não se inscreve no canal Esse foi o vídeo Falou e tchau! Tchau!